E o que você tem? Você tem, normalmente, pessoas que não acreditam em você, porque aprenderam isso com os pais, com os avós, que cobra tem que matar, que toda cobra é venenosa, que, se você for picado, você tem que botar pó de café no local da picada, que vai resolver. E isso, Sérgio, na divulgação científica é muito complicado, porque você sabe disso. Se a gente chega e fala assim, olha, você está falando bobagem, eu tenho um doutorado, eu fiz uma faculdade, você está falando errado. Se eu tenho essa reação, a pessoa se afasta de mim. Ninguém quer ser chamado de burro ou de ignorante. E todo conhecimento tem que ser valorizado, mesmo com o conhecimento popular. E aí acontecia muito isso. Eu ia, às vezes, em cidades, a pessoa falava assim, eu encontrava uma senhora, eu pego um exemplo do que aconteceu mesmo. Uma vez uma senhora falou assim, não, moço, cobra tem que matar tudo, mas porque, se for picado, tem que botar pó de café. E aí o pó de café vai chupar o veneno da cobra e vai resolver. Aí eu falava para a pessoa, a senhora já viu isso? Eu falei, já, eu já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa é mordida por cobra, a gente bota pó de café e fica bom. Ah, mas aí era o tal do bote seco que você falou. Não tinha veneno. Aí eu falava isso, mas todas as vezes acontece? Ela parava assim e falava, não. Às vezes não dá certo o pó de café. Porque aí era venenosa, né? E por que a senhora acha? Mas isso tem que ser aos poucos. Tem que ser aos poucos, é. E por que a senhora acha que dessa vez não funcionava? Ah, porque talvez tivesse muito veneno ali nessa vez. Aí não funcionava. E a senhora sabe que tem cobra que não tem veneno? Falei, não, eu acho que toda cobra tem veneno. Mas não tem. A gente tem algumas que a maioria não tem cobra. Então, na maioria das vezes que a senhora coloca pó de café, funciona. Porque está colocando só na mordida, né? É, porque não é uma cobra venenosa. E até se for, algumas nem injetam tanto veneno ou veneno e também vai funcionar. Mas na hora que for uma cobra venenosa, acontece essa que a senhora falou, que algumas vezes não funciona. E aí quando algumas vezes não funciona, o que a senhora faz? Ela fala, aí eu vou para o médico. Então, pensa bem, minha senhora. Será que não é melhor? Como a gente não sabe quando funciona e quando não funciona? Ou de outras palavras, né? Se ela é peçonhenta ou se não é. Não é melhor sempre ir para o médico? E aí ela pensa, Zé, você tem razão. Está vendo a diferença? Isso demorou 40 minutos falando com a mulher. E a única forma, se eu chegar e falar assim, a senhora está errada, a senhora está falando bobagem e pó de café não funciona. Resolveu? Não. Ela não vai querer falar comigo. Ah, sim. Tem que ter o jeito. Então, essa coisa... E foi isso, Sérgio, que eu tentei levar para o canal. O Papo de Cobra, a minha ideia é conversar com as pessoas. É óbvio que chega gente lá e fala, você está falando besteira. Então, tem que matar toda cobra porque toda cobra é venenosa. Eu tenho muito hater ali. Mas a ideia do canal não é fazer um canal sensacionalista. Entendi. Porque é muito fácil eu chegar e falar assim, olha o vídeo, cobra invadiu e matou um bebê. E aí mesmo que eu explique no vídeo que não foi isso, muita gente vê o título, vê a capa, mas não assiste o vídeo. E aí está vendo? Tem que matar a cobra mesmo, porque ela vai matar o bebê. E aí a minha ideia é essa, sempre procurar levar para as pessoas no canal vídeos que sejam numa linguagem simples e tentando não ser sensacionalista e explicar. É óbvio que se eu fosse sensacionalista, eu teria muito mais seguidores do que eu tenho. Mas o objetivo da divulgação científica não é essa. A divulgação científica, eu costumo dizer que é uma via de mão dupla. Eu tenho que falar, mas eu tenho que escutar. Muitas vezes eu tenho que escutar mais do que falar. E é o único jeito. Ainda mais no caso de vocês aí, que mexe com a parte de saúde. Porque no meu caso, está uma estrela lá não sei aonde, o meu brinco pessoal. O meu caso não. Agora o de vocês aí, pessoal da biologia. É. Isso aí é terrível.